O primeiro debate entre oito dos dez candidatos ao governo de Santa Catarina, promovido pelo portal NDMAI, teve alguns destaques e muitas análises. A apreciação principal pode ser feita sobre este evento, que de alguma forma se identifica com a estratégia dos candidatos em relação ao perfil e ao desempenho. O governador Carlos Moisés vem defendendo as principais realizações de sua gestão, como alicerce principal da proposta de continuidade. Falou do pagamento das dívidas da saúde, dos investimentos em rodovias estaduais e federais, redução da máquina e no avanço do governo eletrônico e digital. O senador Esperidiomim lançou novos projetos e ideias, sempre destacando suas pioneiras iniciativas quando foi governador de Santa Catarina, no campo da segurança, da agricultura e da gestão pública. Tem enfatizado sua experiência como governador e repetindo o eslogan de saber fazer bem para Santa Catarina. O senador Jorginho Melo assumiu a postura de crítica ao governador Carlos Moisés, apontando a interdição de dezenove presídios no Estado, entre outras questões mais delicadas. E assumiu as teses do governo Jair Bolsonaro, que, segundo ele, estancou a sangria da Lei Rouanet com verbas só para artistas de esquerda e do PT trabalhadores. O ex-prefeito de Florianópolis, Gênero Loureiro, do União Brasil, desfraudou as bandeiras de êxitos na sua gestão fiscal e obras importantes realizadas na educação e na saúde em Florianópolis. E vai mostrar exatamente essas realizações nos programas de TV para dizer que deseja repetir esta ação como governador de Santa Catarina. O ex-deputado federal Décio Lima propôs o fim do governo analógico no Estado e ações concretas de um governo moderno, digital e participativo. Quer serviços digitais para atendimento direto da população. E definindo também uma nova política da cultura no Estado. Também proposta do promotor Odair Tramontim do Novo, que manteve a mesma retórica de candidatura inovadora que não usa dinheiro público e muito menos recursos do fundo eleitoral. Contestou dados do governador Carlos Moisés em relação aí a questões das estradas. Governador disse que elas estão muito boas, ou pelo menos reduziu o número de estradas ruins e péssimas de 74 para 24 e Tramontim contestou esta realidade. O ex-deputado Jorge Boeira bateu forte na tese de prioridade para investimentos em educação e inovação tecnológica. E disse que se for eleito, dará importância de uma identidade, sintonia, parcerias de projetos novos entre o governo do Estado e a iniciativa privada. O defensor público Ralf Zimmer foi o mais contundente nas críticas ao governador Carlos Moisés. Apontou várias questões e também procurou atingir as contradições do candidato Gielo Loureiro. No debate realizado pelo portal NdMais, apenas três dos oito candidatos manifestaram preferências sobre os presidenciáveis. O senador Esperidio Amin fez uma forte declaração de voto no final. O senador Jorginho Melo falou várias vezes de ações de Bolsonaro contra exatamente desperdícios e a corrupção no governo Lula, beneficiando inclusive os liderados, os correligionários em vários estados do Brasil. Décio Lima citou Lula várias vezes e até pediu direito de resposta para defender o petista, mas não teve sucesso nesta pretensão. Carlos Moisés, Jean Loureiro, Jorge Boeira, Odair Tramontem e Ralf Zimmer preferiram dar destaque para os nomes dos integrantes da chapa majoritária ao governo de Santa Catarina. Um excelente final de semana, muita saúde e até segunda-feira.